De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo o nutrólogo Dr. José Ernesto dos Santos e o tema é a obesidade infantil. Doutor, agora também no caso da obesidade infantil, nós sabemos que uma vez que um bebê é obeso, ele vai ter uma facilidade de ser um adolescente obeso e um adulto obeso. Por que que isso acontece? Vamos esclarecer para os telespectadores. Também existem várias hipóteses para explicar isso. Um mecanismo mais frequente é que existem determinadas fases da vida, da nossa vida, que o tecido adiposo se desenvolve. Sim. O meu é interno, ai meu Deus. Não, ele já desenvolveu. E, por exemplo, uma criança, às vezes, tornando-se obesa em fases bem iniciais, o tecido adiposo fica com muitas células. Que idade é essa que pode ocorrer a multiplicação das células gordurosas? Não se conhece muito bem, mas provavelmente existem várias fases e também existem influências genéticas na determinação do número de células. A obesidade existe uma influência genética, aparentemente a mãe transmite mais para os filhos essa tendência à obesidade. Por exemplo, em estudos que foram feitos com gêmeos idênticos ou que foram criados, crianças adotivas, por exemplo, em que o pai biológico e a mãe biológica não eram obesos, ou eram obesos, e os pais adotivos eram ou não eram, a tendência do filho é copiar mais a mãe biológica do que a mãe adotiva. Gente, que tristeza. Tudo é culpa da mãe, a gente sempre tem que dar culpa. Olha, nós vamos cortar o pescoço, gente. É culpa, mas é um grande mérito. Isso dá muita responsabilidade. Eu acho que tem que existir uma responsabilidade, um preparo para ser pai e ser mãe. Exatamente. É verdade. Eu gostaria também que agora você desse mais uma dica mais sere de puxão de orelha para as mães aí, para pouparem, já prevenirem uma possível doença muito séria para o seu filho. Quer dizer, comida, gente, pelo amor de Deus, tem que ter limite, não é, Zernesto? Eu acho que a melhor maneira de nós pouparmos os nossos filhos da obesidade é nos poupando. É verdade. Porque os filhos copiam muito os hábitos da família. E eu acho que tem que se entender que alimento tem horário, que alimentação é uma coisa importante. Hoje em dia, as famílias não dão mais importância. É verdade, é uma judiação. A alimentação é aquele horário que a família senta, bate papo, conversa na mesa, sabe o que o filho fez na escola. E não aquela linguagem, cada um pega um prato e vai na frente da televisão. É uma loucura. A mãe trabalha durante o dia, hoje, não tem mais jeito, isso é irreversível. Mas o jantar, faz uma refeição com os filhos, tira essa televisão da sala de jantar, ou desliga na hora do jantar. Não tenha medo de conversar, dialogar com a família. É verdade. E evitar esses negócios de lanche, né? Isso também é irreversível. Ninguém mais janta, come lanche. É verdade. Janessa, falando sobre isso, sobre lanche, você não acha também que talvez esse consumismo, que é inserido 24 horas em mídia e televisão, em relação à alimentação, isso não prejudica muito uma criança? A mãe não poderia fazer assim, um chuchuzinho com feijãozinho? Não seria bem melhor do que esses consumimentos? Só se os produtores de chuchu fizerem propaganda na televisão. Pois é, mas não tem como, porque a gente que é agricultor só leva... A hora que criança vê televisão, é a hora escolhida para os alimentos que vocês conhecem e introduzirem a propaganda. Não é por acaso que... Lógico. Aquele tipo de... O que não existe necessidade é que o governo federal, estadual, regulamentasse a propaganda de alimentos. Perfeito. Porque, como é em países escandinávicos, em países que se preocuparam com o problema. Quer dizer, assim como você não tem propaganda de cerveja em determinados momentos, propaganda de alimentos não saudáveis, não deveriam ser veiculados no momento que crianças estão vendo televisão. Olha aí, olha, nossos governantes políticos que estão, nossos deputados, uma ideia excelente do doutor Zé Ernesto. Isso mesmo. Querido, obrigado mais uma vez por você participar. Nós temos um presente para você, Zé Zé vai passar ali. Ah, é verdade, a nossa revista. Dá um clusinho aqui, Tiago. É um lançamento da nossa patrocinadora Fisioforma. Você, aliás, vem de conto com a sua ideia, com a sua profissão. Pessoal, beijos e até mais. Beijos, até mais. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes